Olá gente linda, hoje nós vamos fazer uma sobremesa refrescante que faz um sucesso aqui no canal e também no YouTube que é o geladão de abacaxi, é isso mesmo, essa sobremesa é maravilhosa, é divina, é gostosa, é tudo de bom antes da gente ir para a receitinha, não se esqueça de deixar a sua inscrição, ativar o sininho para vocês receber notificações de tudo que eu faço aqui no meu canal enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo, vai deixando muito joinha, Mara, por que eu tenho que deixar joinha? para o YouTube recomendar cada vez mais os nossos vídeos e o nosso canal crescer, 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 né? como assim aquele bolo bonito que cresce, maravilhoso, né? e também gente, se você ativou o sininho e não está recebendo notificação, desative o sininho e ative novamente que você irá receber as notificações então bora lá a essa receitinha maravilhosa que é o geladão de abacaxi, hum, beijos da Mara então minha gente, bora lá ao nosso geladão de abacaxi, o que a gente vai precisar? aqui eu tenho um abacaxi que eu peguei e cortei em quadradinhos, é um abacaxi grande então gente, eu coloquei 600ml de água com duas xícaras de chá de açúcar que já está aqui dentro isso daqui eu vou levar ao fogo durante 10 minutos, depois que abriu fervura você conta 10 minutos pode colocar na panela de pressão se você quiser, mas eu vou fazer aqui na panela mesa que eu vou misturar tudo enfim, aí gente, depois que ficou 10 minutos já, eu vou voltar para colocar duas geladinas de abacaxi e uma caixinha de creme de leite muita gente vai perguntar assim, posso colocar leite condensado? pode, se você gostar de bem docinho, bem doce mesmo, pode colocar para mim não tem necessidade, porque a gelatina, ela já é docinha então não é necessidade então daqui a pouquinho eu volto bom minha gente, eu deixei ferver durante 10 minutos agora o que nós vamos fazer? eu vou colocar agora a gelatina de abacaxi duas gelatinas vou colocar a outra vamos misturar será muito bem olha, tem que isso daqui, nós vamos colocar o creme de leite e vamos misturar gente, fica uma sobremesa maravilhosa, muito gostosa aí você mistura bem feito isso daqui, olha só que fácil a gente vai colocar no refratário olha, aí a gente vai colocar aqui, olha vou tirar esses abacaxi que ficou aqui prontinho, olha agora agora gente, é o seguinte eu vou deixar esfriar isso daqui depois eu vou levar a geladeira eu tô fazendo agora 9 da noite então eu só vou cortar amanhã então se você for fazer aí durante o dia você deixa assim umas 5 horas na geladeira até ficar bem consistente então depois eu volto beijos gente, olha como que ficou essa sobremesa você pode colocar naquela forma de buraco no meio também, viu gente? agora nós vamos cortar essa maravilha de sobremesa olha só, ela fica bem consistente tá vendo, gente? olha humm fica uma delícia olha gente, como é que fica vou colocar aqui, olha olha gente, que delícia gelado de abacaxi geladão de abacaxi como é chamado, né gente? agora eu vou provar pra vocês, né? essa maravilha tcharam chegou a hora, né? que tcharam mais gostoso mais pra cima chegou a hora da gente provar esse geladão de abacaxi que é delicioso então bora lá comigo olha só, gente veja bem o negócio aqui, ó olha que delícia humm então vamos provar ó, bem de pertinho pra você correr lá e fazer então olha humm humm meu Deus gente é muito gostoso mais uma provadinha olha tá vendo humm humm vê bem de pertinho meu Deus pensa numa coisa boa que aquilo que você gosta de fazer é essa sobremesa bom, minha gente vou ficando por aqui com essa sobremesa deliciosa e aguardem que vem mais por aqui inscreva-se não paga nada pra inscrever no canal é gratuita é só ir lá e clicar no inscreva-se beijos da Maracá porque o bom Deus abençoe a todos até a próxima até a próxima